Você está acima do peso assim como eu? Bom, quem quer emagrecer geralmente corta muitos alimentos calóricos das refeições. Tem uma moda agora, tem muita gente cortando o glúten, deixando o glúten de lado, viu? Mas será que essa substância que é encontrada no macarrão, no pão, nas bolachas, faz mal à saúde para todo mundo? Só para quem tem alergia? É o que a gente vai ver agora na reportagem. Dá uma olhada. Quem está suando a camisa para ficar em forma não se preocupa só com os treinos na academia. O esforço vai muito além da atividade física. É uma coisa controlada, não tem resultado. A mesma coisa a gente fala de construir uma casa sem tijolo. Fica só o cimento e cai. E na lista de quem busca uma alimentação mais equilibrada está a Fernanda. Dois anos atrás, ela ficou firme na dieta para ter uma vida mais saudável e parou de comer alguns alimentos. Principalmente o glúten. E deixar ele de lado virou um hábito. Eu fiz a restrição de glúten e lactose por conta de perder peso para o casamento. Hoje a gente, não que a gente evite o glúten, mas a gente percebeu quando a gente evitou que dá para ter hábitos melhores. Então a gente evita o consumo de massas durante a semana, que é para no final de semana poder pôr o pé na jaca. A gente percebeu que existem variações de café da manhã melhores do que pão. O glúten é uma proteína encontrada em alguns grãos, como o trigo, o centeio e a cevada. E ultimamente muita gente anda preocupada se os alimentos têm glúten ou não. E quando chega no supermercado, já fica de olho no rótulo para saber essa informação. Mas será que o glúten é vilão para todo mundo? Solange, fala para mim. É vilão ou não? Não é. Ele só é um problema para quem tem a doença celíaca, que é uma doença que tem que ser diagnosticada através de exame de sangue. Se você não tem essa doença, o glúten não te faz mal nenhum. Muito pelo contrário. Se você começar a tirar os alimentos que têm glúten, você pode até criar um problema para você. Você pode ter alguma deficiência de vitaminas, de proteína. Os alimentos que você substitui acabam sendo de, por exemplo, arroz, batata, que são alimentos que não têm muita fibra. Então pode acabar atrapalhando o seu intestino, o funcionamento do intestino. E eles também têm rápida absorção. Então você acaba aumentando a produção de insulina e você pode acabar dando um problema de resistência à insulina. Então assim, você só tira o glúten se você tem essa doença. Se você não tem, você pode comer sem problema nenhum. Também é importante deixar claro, não é cortando o glúten que a gente emagrece. É aquela velha história, tudo que é demais engorda mesmo. Todo alimento engorda. O glúten é uma proteína, tem 4 calorias por grama, como toda proteína. O carboidrato também tem 4 calorias por grama. Então tudo engorda. Mas todos os alimentos também têm a sua ação no organismo. Então você precisa realmente ter uma alimentação variada, mas balanceada na quantidade certa para o seu organismo. Então o glúten não é o culpado pelo excesso de peso. Por isso quem está pensando em cortar a substância para emagrecer, presta atenção na história do Gustavo, que gostaria de comer alimentos com glúten, mas não pode. Ele tem a doença celíaca, ou seja, é intolerante à substância. Os produtos são mais caros. A dificuldade é grande. Se você comer por engano, o que acontece? Olha, dá distúrbio digestivo, muito ruim, muita cólica. E se a contaminação persistir comendo glúten, aí estoura feridas no corpo, coceira, muita alergia. A missão de comprar produtos sem glúten é da dona Rina, mãe do Gustavo. Tudo é escolhido a dedo para não prejudicar a saúde do filho. Essa é a rotina de quem tem um celíaco em casa. Eu chego no supermercado, tenho que olhar todinha atrás da embalagem para ver o que é que contém ali, para não trazer coisa enganada. Quem não tem esse problema tem que levantar as mãos para o céu.